Música Olha aqui a Karina já pronta pra entrar na avenida. Karina, não aguentou, voltou pra frente da bateria da UPM. Como é que tá o coração? Como se fosse a primeira vez. Eu passei o dia super tranquilo, eu consegui até dormir. Aí cheguei aqui e ferrou. Já comecei a ficar nervosa. Aí agora tá passando um montão de bateria que eu fico mais nervosa ainda. E agora a gente entra, né? Então tá pior. Tá chegando a hora. Karina, conta um pouquinho pra gente o que vem representando a sua fantasia e como é que foi a sua preparação aí durante o ano pra encarar essa maratona aí na avenida. Eu venho representando a sorte. A bateria vem de bicheiro e eu de sorte. Eu acho que eu assim, eu não tive tanto estudo da fantasia que não foi passado pra mim. Mas eu acho que por ser bicheiro eu vim de sorte, eu acho que eu sou a sorte naqueles jogos de azar, né? Que todo mundo precisa de sorte e a gente sempre quer sorte. E a preparação meio complicada porque eu não sabia que eu iria voltar. Eu só fiquei sabendo que eu ia voltar final de outubro. Depois de tanto pedir, pedir, pedir. Aí deixaram eu voltar, né? Pelo fato de eu ter largado, deixaram eu voltar. Então a preparação foi assim, academia, dieta aqui. Aí eu furo a dieta, aí eu volto. Aquelas coisas que todo mundo faz, né? No caso eu faço. Mas não tem problema que a gente sabe que o seu amor pela escola é o que compensa, né? Ah, de verdade. Desde os 14 anos, né? É uma vida inteira na Unidos. Não sei fazer outra coisa se não for Unidos Padre Miguel, carnaval no Rio. Fiquei um ano fora e vim, continuei, desfilei, chorei horrores pra variar. E esse ano não vai ser diferente porque aquela emoção de estar voltando e daqui a pouco já estou chorando a beça ali. Obrigada, Karina. Boa sorte. A sorte está lançada. É o PM, já vai entrar na avenida. Um bom desfile pra vocês. Obrigada, meu amor. Igualmente. Sobre a paixão, carnaval 2019.